De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Ter e Querer Ter e Querer Tenho um violoncelo grande e bonito Agora eu posso tocar à vontade Tenho um celular novo Agora eu posso conversar e tirar foto Tenho um apartamento novo Agora eu posso usar o elevador Tenho uma moto nova Agora eu posso passear nas rodovias Tenho uma peduca colorida nova Agora eu posso gravar e dançar Tenho um chinelo novo Agora eu posso bater na barata Tenho um amigo novo Agora eu posso brincar e jogar bola Tenho muita alegria Agora eu posso ser feliz e sorridente Fim Tchau 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 Tchau